É isso aí, pessoal. Mais um Salada Mista na área. Isso mesmo. Vim com a gente ter ouvido um programa bem legal. É isso aí. Vamos lá, então. Já vamos começar a segunda-feira com a charada com a Rônica. O que o instrutor de autoescola foi fazer num show de forró? O que o instrutor de autoescola foi fazer num show de forró? Eu confesso que vocês já viram essa aí por aí. Ah, eu não sei, não. Não sei. Já viram essa aí por aí. Não, eu tenho certeza que eu não vi. Você sabe? Não. Tenho certeza que eu não vi. Tenho certeza que eu não vi por aí. Ela é bem assim... Tem certeza? Então você sabe. Conhecida do pessoal. Não, não faço número 10. Você tá afirmando, eu nunca vi por aí. Eu não sei a resposta, então eu não sei. Vem, Rafael, o que você acha? Eu não sei, mas o que eu sei que o Alonim quase ficou desempregado esses dias. É mesmo? Mal conseguiu emprego. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Pois é, meu Deus. E o... Puts, é que a gente tá gravando hoje no dia que vai pro ar o programa. E a gente não sabe se teremos, né? Porque ele vai... Não, tá melhorado já. Tá melhorado já. Não, o pessoal assusta a gente. O pessoal assusta a gente. Quase conseguiu emprego e perdeu ele. Quase perdi. Mas estamos atrasados na feira, já fiz certo. Mais gravações em frente, gente. Bom, até a gravação desse momento, tava tudo ok com ele no hospital, tá, gente? É, já falei. É verdade. Quando eu falei assim, nós não conseguimos emprego. O programa foi pro ar e o cara... É, não. Deu tchau, obrigado, né? Claro, tá bem, tá bem. Vai ficar bem. Amém. Amém. Vamos lá, então, Bruna, o que você traz pra nós? Tá, seguinte. Hoje eu vou começar com o Alonim. Vamos perder o emprego? Que horror. Que horror. Hoje eu vou começar com algo que todo mundo já passou alguma vez na vida. Até mesmo o seu Rafael. Ixi. Quem nunca precisou, né, chamar um emprestador de serviço depois de algo quebrar? E na hora que recebeu, né, aquele orçamento do concerto, levou um tremendo de um susto. E às vezes teve até vontade de enganar, de esganar esse profissional. Todo mundo, né? Só que teve um homem aí que não só não aceitou muito bem, né, o orçamento que recebeu, como tomou uma atitude digna de tribuna da massa. E eu espero do fundo do meu coração que ninguém, né, tente fazer igual, mas no final do programa eu vou explicar pra vocês. Não, é aquele negócio, né, a gente olha o pedreiro assim, você vai fazer o orçamento com ele e tal, não sei o que, quando ele traz o orçamento, você vê que quem é pobre é você e não, pedreiro. Ah, exatamente. Que pelo amor, pedreiro tem dinheiro. Pedreiro tem dinheiro, rapaz, só mão de obra do cara ali, olha. O que acontece, eu conheço os pedreiros, eles falam assim, eu falo assim, ô meu amigo, você não vai pra tua casa, é feriado, trabalhando no dia de feriado, ele fala, não, se eu for pra casa, amanhã me dá serviço lá. Trabalho de graça. Daí lá ela não ganha, né? Daí lá ela não ganha, daquilo ele ganha. Meu Deus. Não, é realmente, cara. A gente vê eles lá naquele carrinho velho, que lá tem indignação. É tudo. Tudo. Tem carro zero, portado. Você chega na frente, você fala, não dá pra... Dá pra de humilde. Eu sou mestre de obra, eu tô dizendo. Eu não sei fazer raio. Vamos lá. Calma. Vamos pro salada cookie? Bora. Vai, então. É, o salada cookie no área, né? Bom. Bom. A ladrinha ali, você fala retrasada. Cara. E daí, você lascou semana passada. É mentira isso. Eu fiquei sabendo que o pessoal da produção tava achando que eu tava com sorte, era pra mim cair na primeira, não deu certo. Viu, você sabe que se você queimar, você no fim do ano, né? Que mentira, gente. Final do ano, o papai do ano, o papai do ano tá vendo, tá? Você não vai ganhar presente. É, mentira, não fez nada. Você foi lá espiar a criança. Bom. Tá, vai, vai. Quem tava no três? Eu não sei se escolheram quem foi no três. Eu troquei, eu troquei. É, os lindos escolhem o que eles querem. Eu, coitada de mim. Não, meu pequeno. Não fiz nada, eu não fiz nada. Tá? A gente não vai lá olhar. Ai, que palhaçada. Para de escolher, Luiz. Não. Opa, já calmei. Eu tirei, caiu dois. Posso escolher qual? Não, não. A primeira. Ou você pegou três. Sai fora. Sai fora. Eu sinto curso de mágica. Sai fora. Eu sinto curso de mágica. Dedos rápidos. Faz um três. Tá bom, beleza. Deixa, deixa. Ai, nossa. Roubou, roubou. Caramba, não tá vindo. Veio dois. Veio dois. Caramba, a Bruna não tá vindo. Viu como Deus é justo. É justo. Vocês querem me gongar, mas aqui não. Meu pai é forte. Sai fora. Guil, relaxa. Eu já anotei uma coisa. O que você anotei? Ai, conta pra gente. O que você anotei? Sabe o que eu anotei? A Bruna vai no Mercadão. Ela vai com uma cabeça. Tipo, hoje vai ser coisa do mar. Aí tem negócio do polvo. Tem coisa da alga. Então, se prepare. Tá. Você é que se prepare. É, mas já é pronto daqui pra cá, né? Aqui é do mar, né? É. Aqui é do rei das torcas. Exatamente. Tá, então. Tchana. Ai. Caramba. Olhem o pessoal de casa. Ah, o vinhetinho é boa. Tome. Tome. Olha. Ele gosta. É um refrigerante de kiwi. É refrigerante de kiwi. Vamos ver se é gosto que eu gosto. Que cor que é? Não, li, pera. Mas prete. É frio de kiwi. É peludo por fora? Vamos lá. Não. É, acho que parece que tem uns friapinhos ali no... Deu de kiwi, né? Tome. Olha, não é ruim, mas não é o que eu falaria. Caramba, quero tomar o resto da minha vida esse negócio desse. Não, eu entendi. Não, não. Você não iria na maquininha e... Já mais. Já mais. Não, mas não é ruim, mas também não é bom. Então, é isso. Número 1, começamos assim. Não perdi, não estei. Eu tomou suco de fruta que é peludo por fora. Primeira vez que eu vejo frio de kiwi, velho. Ué? É frio? Ah, vai ter que comer. Fiz comitível. Viu? Isso aí pode dar um... Essa semana... Não, essa semana... Essa semana... Então, o que foi assim? Você vai comer mesmo? Come. Come. Vai ter que tirar o calinho ou come tudo isso aí? Que sorte? Ah, legal. Vocês compram as coisas, não sabem como comer. Come tudo, come tudo. Eu vou tirar isso aqui. Ah, é que isso é um galinho, né? Pra quem vai comer a ponta toda. Pior que eu fui no caso da primeira vez, que era... Flores comestíveis. Não é bom. Eu já comi uma pizza de rosas. Não é bom. Quê? Pizza de rosa? É, eu já comi uma pizza de rosa. Não é bom. Eu gosto de planta mesmo. É verdade. Dói. Eu não sei se você... Ai, que delícia. Ai, que delícia, que delícia. Abre. 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 É bem amargo? Ai, ai. Você tem certeza? Que gostoso. Comeu o botão? Comeu o planta? Comi. Exatamente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Não é bom, é muito amargo. Ruo, hein? Beleza. É isso com limãozinho e sal, vai? Não, vai. Não, vai. Não quer mais com limão. O que é isso? O que é isso? A selga em conserva. Vai lá, Lorino. Ai, que delícia. Vem, Lorino. Tem um biscoito da sorte aqui. Vamos ver qual é a tua sorte. Você vai... Come, come, come. Ó. Vamos ver. Eu ouvi dizer que é muito ruim. A Lorino vai vomitar no programa. Deu aqui. É picante. Não funciona. O que ele falou aqui? Deixa eu ver o que ele tá falando. O bom pensamento deve ser seguido de uma boa ação. É, tem que boa ação. E, ó, exatamente. Quis me criticar injustamente. Tá no número 3 de comer essa coisa ruim. Receba. Bem feito. Que delícia. Hoje eu gostei. Hoje eu gostei. Come mais um pouquinho. Não, eu tô comendo biscoito da sorte, ó. Quer pra favor, eu sei lá. Pode? Vai com biscoito da sorte. Ai, meu Deus. Gente, fica com brincando com a mente. Não sai daí. Então, tá aí, pessoal. Foi em 1896, na Inglaterra, a primeira multa por excesso de velocidade. E a última foi a minha ontem. É, é, mano. Então não foi que a minha foi de manhã. Ah, então. Então pronto. Só pra vocês terem uma ideia. O automóvel estava a 13 km por hora. Olha que velocidade incrível, ó. Rapaz, o céu aí. E o local, a área, só podia no máximo 3 km por hora. É a área calma. É, pois é. Então esse é o carro. Mano, não sei. Esse é o carro que tá ultrapassando o limite de velocidade. E aí, detalhe pequeno. O policial que aplicou a multa estava de bicicleta. Ah, é? Conseguiu alcançar a questão. 13 km por hora. O que que se faz com 13 km por hora? Você não tem. É que antigamente, né? Os carros tinham um cavalo de potência, dois no máximo. É, o Citroën é aquele segredo assim, que foi o primeiro carro a ter dois cavalos de potência. Por isso que é duas flechinhas pra cima. E o primeiro carro vai estragar a lanta todo dia. Pelo amor de Deus, ó. E o Lec, é carro francês? Calma. Gente, eu não tô falando... Ah, e aquela lanterinha de trás. Não, eu tô falando mal dos lobos do carro. Eu não tenho isso no lado. Falando mesmo. Nossa, calma. Não, o problema é aquela lanterinha traseira. É aquele cibia traseiro que os caras ligam de noite, que é pra contar neblina. Só vi carro francês ligado, aquela, nesse troço. Sempre comprar duas, chama no porta-luva, já tá ficado. Não, dá um tiro, tá? Ai, que linda. Meu Deus, tem vontade de dar um... Começando férias aí, daqui a pouco vai começar as estradas, lotar. Já tá? Ai, aquela lanterinha, ligado, meu Deus do céu. Já tá, já tá. Me dá raiva é o do cara que vende, o cara que não ensina. Exatamente. Tem certeza? Desabafou? 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 Muito bom. É, tô vendo. Eu tô quase com um tribuna igual esse cara aí. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá. Então, é o seguinte, vamos ao momento, tribuna da massa versão salada mista, ok? Então, vamos lá. Para, para, Lourinho. Eu queria vir aqui divulgar o negócio dele, a votação, viu? Ah, é verdade. Então, mas já foi, né? Acabou, já? Acabou, tá bom. Eu não sei, tô por fora. Eu pego... Eu quero ir lá, vai lá no salado, vai lá. Tá, enfim, depois de um cano estourar e alagar a casa toda lá no interior da Espanha, o proprietário decidiu chamar quem? Um encanador, obviamente. E após minutos de uma análise minuciosa, esse profissional passou o orçamento do conserto. Só que o proprietário não gostou muito, não, tá? Tanto que, logo depois, ele sacou uma arma e coagiu o profissional a baixar o preço, já que, segundo ele, isso era praticamente um assalto. Pois é, gente, só que com um susto, o encanador gritou por socorro e os vizinhos que ouviram acabaram chamando a polícia. E mesmo com os apelos dos policiais, o estressadão aí se recusou a libertar o rapaz. Porém, gente, um detalhe chamou atenção dos policiais durante a negociação. A arma desse espanhol era de brinquedo. Ou seja, gente, era só invadir, né, e libertar o refém. Pois bem, então, né, assim, foi feito. E agora, o perturbado aí vai responder por sequestro e cárcere privado e pode passar mais de 10 anos na prisão. Aí, ó, viu, quer tomar atitude que não deve, sorte que a arma era de brinquedo, podia estar acontecendo uma coisa pior. É, porque nessa situação ali, se o policial ver que pode abater, ele abate. Ele tem um palco, principalmente lá pra cima. Aqui no Brasil, que o povo quer ficar conversando com bandido, ele tá ali, mata o piano uma vez. É, acabou, solta. Mas, então, ó, tem que tomar cuidado aí, não faz nada, por isso peça um tratamento. Ah, é, gente, pode fazer isso, você vai no outro. Sim, tá bom, você tá muito radicais hoje em dia. Exatamente, ou, se você achou o cara, faça você, vê se é fácil. Exatamente. Tá, eu, que também, ó, é um trabalho de vida, não é fácil fazer aquilo lá. É assim. Eu quero ficar, ai, é só fazer, então vai lá e faça, vai encher o saco. Eu gostei dessa daí, eu gostei, vai lá e faça mesmo. Se você não gostou, faça melhor então. Receba, eu gosto, sou dessa filosofia. Exatamente, porque o coitado, o cara, o orçamento dele é esse, é, você não gostou fazer? Faça melhor. Relaxa, eu tô bravo hoje. Hoje eu tô assistindo, segunda-feira, vocês estão rebontados, vocês hoje eu tô vendo, eu tô olhando aqui, o Rafael virou tribuna mesmo, viu? Eu vou acalmar, segunda-feira, pessoal de casa, desde que eu sou hoje, eu sou aluno. É quem falou de transo, já falou de citroei, já falou que eu passei, o outro com uma altinha na cabeça, o programa é o Desabafo do Norel. Eu vou deixar, vai ser a semana inteira, vai ser a semana inteira, vai ser a semana inteira. Sexta-feira, vai ser a semana inteira, vai ser a semana inteira, vai ser a semana inteira. Eu vou gostar, vou gostar desse adentro. Pessoal, semana que vem. Semana que vem não, gente, tchau, amanhã. Tchau, amanhã. Tchau, amanhã. E o Rafael vai ser o mesmo, né? Tchau. E aí